Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da nona semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção apoio ao criador da loja, mas só se você quiser, ok? Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar 7 baús lá no parque agradável Então eu estou mostrando na tela para vocês onde tem baús nessa cidade aí do mapa O segundo desafio é eliminar 3 oponentes lá na fortilha, um desafio bem de boas O terceiro é para você abastecer um veículo lá na toca do gato Na toca do gato você encontra um posto de gasolina Então é só você levar um carro até o posto e abastecer que você completa o desafio sem mistério nenhum Para você alimentar fogueiras lá no campo canaveral Alimentar 3 vezes o campo canaveral para quem não está ligado é esse local que eu estou mostrando na tela para vocês E como dá para ver aí você encontra somente 2 fogueiras no campo canaveral Mas você pode completar o desafio em uma fogueira, tá ligado? E para você alimentar as fogueiras você tem que primeiro acender ela e depois você gasta um pouco de madeira para alimentá-la Ou seja, você pode alimentar a mesma fogueira 3 vezes que você completa o desafio, né? Bem de boas Outro desafio para você coletar 200 de metal na hidrelétrica 16, que é esse local aí do mapa Para você eliminar 7 capangas ou saqueadores Capangas você encontra na fortilha, na toca do gato e também na autoridade E os saqueadores eles caem lá no céu do mapa através daquelas cápsulas que eles andam pela partida inteira aí no mapa, né? E outro desafio é basicamente a mesma coisa para você eliminar 70 saqueadores ou capangas no total Esse aqui, né, você pode fazer com seus amigos no modo esquadrão que fica muito mais fácil com certeza E você consegue bastante experiência E o último desafio dessa semana é para você vasculhar 7 caixa de munição na cidade da cordilheira Então eu estou mostrando na tela para vocês onde que tem caixa de munição nessa cidade aí do mapa, ok? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito E é claro, né, se você quiser me apoiar na loja eu ia ficar muito grato com a sua ajuda com certeza Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!